Um papel social em prol da saúde e do esporte faz sucesso da Axioma, comandada por um jovem empresário. Um novo empreendedor de Sumaré se destaca no setor de esportes. O atleta Juliano sentiu uma carência na cidade de artigos esportivos e suplementos alimentares. Foi aí que em 2011, ele junto com sua sócia Natália, decidiram abrir a Axioma. A Axioma começou devido a uma grande carência na cidade, que tinha na parte de suplementação e artigos esportivos. Por ser atleta também, desfrutar de algumas coisas, eu acabava tendo grande dificuldade de encontrar na minha cidade. Então veio a ideia de abrir a loja, eu com a minha sócia Natália. Além de unir artigos esportivos e suplementos alimentares em um só local, o diferencial é a assistência que oferece aos clientes. Hoje nós contamos aqui com estacionamento gratuito na loja, avaliação física gratuita também na loja para os clientes. Nós temos a parte de e-commerce também, então nós estamos atendendo não só a Sumaré, mas todo o território nacional através do nosso site. Você pode comprar e receber os produtos também na sua casa com todo conforto. E o objetivo do empreendimento do Juliano e da Natália não é apenas vender, mas como também incentivar o esporte e promover a saúde na cidade. E o Juliano explica a importância dos suplementos para a saúde. Os suplementos não estão aqui somente para a estética, eles estão aqui para complementar os alimentos. Tem pessoas que têm carência em algumas vitaminas, alguns minerais e que não conseguem suprir essa necessidade nos alimentos. Então pode ser encontrado no suplemento também. Claro, para a estética também funciona, claro que sim, mas junto à qualidade de vida. Agora o cidadão sumariense tem uma força a mais no incentivo ao esporte. Essa é a marca do empresário Juliano. Mas nós estamos presentes, estamos apoiando, estamos incentivando o esporte. Essa é a nossa intenção. Um empresário de grande sucesso, estou bem satisfeito com o trabalho que eu e minha sócia desempenhamos na cidade. Tchau. 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 Obrigado.